Arrasto Tem piranha que sobe Me viranha que mexe, 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 que mexe E aí mano Rick TDA, pra mim tem uma espiga danada Quando, quando toca essa, as piranha enlouquece Quando, quando toca essa, as piranha enlouquece Tem piranha que sobe, tem piranha que desce Tem piranha que sobe, tem piranha que mexe, mexe Que mexe, 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 mexe Joga, 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 joga Pepê Cabo Chess Em pé, dá do, né, tá do, né, tá do mau Joga, 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 joga Papê Cabo Chess